A briga parou o último treino do São Caetano antes da final da Copa João Avelange. O time paulista já está no Rio para enfrentar o Vasco amanhã no estádio de São Januário. Na véspera da decisão, o São Caetano não viveu só de alegrias. A briga do técnico Jair Pisserni com o jornalista tumultuou o último treino do time. Durante uma entrevista, o treinador reclamava de notas dadas aos jogadores do São Caetano pela imprensa. Foi quando se aproximou o repórter Nelson Silo, do jornal diário do Grande ABC. Os dois começaram a discutir. O repórter foi expulso do treino sem falar sobre o assunto. Ferido no lábio, ele registrou queixa na polícia. A gente procura atender com educação, com critério, e ele veio atropelando, não pode ser assim não. Os jogadores não se abalaram com a confusão. Na hora que eu vi, já estava um bolo ali no chão, não deu para identificar ninguém. Só vi que tinha um dano matalhão numa pessoa ali. Opa, você está bem. Opa, opa, oi! Que isso! A luta dos torcedores do Vasco foi para conseguir ingressos para o jogo.